Palavra do dia, posta nas tuas redes e diz Meu Deus maravilhoso és, por tanto amor por mim, como não te amar também Por tanto amor pela minha família, como não te chamar, meu Deus Por nos proteger e nos guiar, como não te seguir, meu Senhor Tu és digno de toda honra, é tua toda glória do universo É teu todo o amor do meu coração, obrigada, Deus único e fiel Por tantas obras ao meu redor e dentro de mim Meu Deus maravilhoso és, escreve aí, meu Deus maravilhoso és, amém Amém